A Letria, receita árabe da família do Renato, é um dos pratos principais desse restaurante charmoso que fica no setor oeste e que está participando da quarta edição do Goiânia Restaurante Week. Os preços são atrativos e com uma grande variedade no cardápio. Valor de R$ 49,90 no almoço e R$ 64,90 no jantar. E a gente apresentou dessa vez quatro opções de pratos principais. Essa daqui que é uma cafta bovina com arroz de letria e vinagrete. Para indício tem uma opção de nhoque clássico com molho pomodoro feito na casa, manjericão e lasca de parmesão. Tem uma muqueca de peixe com frutos do mar, arroz e farofa. E por fim tem um risoto de abóbora, gorgonzola e nozes. Além do restaurante da família do Renato, outros mais de 30, além de hamburguerias, participam dessa edição do evento que vai até o dia 3 de setembro. Os valores começam em R$ 49,90 e o máximo R$ 109,90 que corresponde a um preço de um jantar prêmio. Isso inclui entrada, prato principal e sobremesa. Tudo isso disponível em dias estratégicos da semana. O que a gente espera com o restaurante Week é que além de mostrar ao público, né, o consumidor goiânico, o que é a nossa cozinha, o que representa a nossa cozinha, é poder atrair clientes novos. Temos aí uma expectativa de bater todos os recordes de vendas, aproximadamente 80 mil menus vendidos e que circula aí durante os próximos 30 dias mais de 100 mil pessoas. O Pedro é um dos clientes que gosta de aproveitar esse tipo de evento e diz que é uma oportunidade principalmente para quem gosta de alta gastronomia com preço acessível. Degustar vários tipos de prato, conhecer lugares diferentes, uma outra proposta, é sempre bem-vinda. Para conhecer os participantes e os dias de promoção, é só entrar no site restauranteweek.com.br. O Ricardo também está participando. O estabelecimento dele tem uma pegada mais descontraída, alternativa no centro de Goiânia. Ele oferece o menu para o almoço. A gente fez essa lasanha de ossobuco aqui, além disso a gente está com outras opções no cardápio, que é um fetutine ao molho de vinho branco com tofu e um risoto de pétalas de cebola com porqueta. Ele diz que já percebeu o aumento de vendas, mesmo começando a divulgar agora o cardápio. A gente teve um aumento na demanda muito maior, os pratos estão saindo bastante, o pessoal está gostando, legal. E é muito bom ter essa possibilidade de um menu mais acessível para as pessoas que querem apreciar boa gastronomia.